Olá pessoal, tudo bem com vocês gente? Espero que todos estejam muito bem aí Hoje estamos passando aqui gente rapidinho em nosso canal Vida na Roça Família Cordeiro Somente para poder deixar aqui o meu grande abraço a todos nossos amigos que acompanham aqui em nosso canal Que acompanha o canal Sítio Verso Cidade com Gilson Cordeiro e também aqui o canal Vida na Roça Família Cordeiro Hoje um dia especial para todos os trabalhadores do Brasil E a gente está passando aqui para desejar a todos, a todos em geral Que nos acompanhem e quem não nos acompanha, quem ainda não é inscrito, quem ainda não conhece nosso canal Passando aqui para desejar um feliz dia do trabalhador gente Hoje dia 1º de maio, domingão, feriadão né Pena que caiu no domingo aí o feriado né Para quem gosta aí de descansar nos feriadinhos né gente Infelizmente nesse ano aí caiu no domingo o feriado Não deu certo aí para você estar tirando uma folguinha na segunda-feira ou na sexta-feira ou numa quinta-feira né Infelizmente Mas deixando aqui gente o meu abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil E aos nossos amigos aqui que acompanham o nosso canal É um vídeo rápido gente É porque senão o nosso vídeo não entra no canal ainda hoje né Nossa internet aqui é muito lenta Olha lá, vou mostrar ali para vocês Nossa internet ela é Nossa internet ela é Via satélite E demora muito para postar um vídeo Então a gente está passando aqui rapidinho mesmo Somente para deixar aqui um feliz dia do trabalhador Um dia do trabalhador aí para nossos amigos E para todos os trabalhadores do Brasil Beleza gente Aproveitando aqui mostrar um pouco da paisagem do sítio Domingão Domingão de silêncio aqui no sítio Daqui a pouquinho em juízo ao dia do trabalhador A gente já vai pegar aqui ó Já vamos estar fazendo Continuando a limpeza aqui que a gente iniciou ontem A roçadeira já está aqui preparada Já está abastecida E só falta a gente iniciar Que agora é 10 horas da manhã Só falta a gente iniciar aqui agora A limpeza dessa parte de cá Como é domingo Eu costumo sempre falar gente Não importa se é domingo Se é sábado ou é feriado Para nós aqui no sítio Todos os dias são iguais Não tem domingo Não tem feriados Porque um dia ou outro pode estar chovendo E aí a gente descansa no dia que está chovendo Ou se a gente não descansar no domingo No sábado A gente dá sequência no trabalho A gente descansa na segunda-feira A gente descansa numa terça-feira Então independente se é sábado ou domingo Não importa Porque todos aqui é iguais Todos os dias são iguais Não tem o porquê eu descansar Exatamente no domingo Ou exatamente no sábado Então a gente não descansa num domingo Às vezes na segunda-feira pode estar chovendo Ou na terça-feira pode estar chovendo E aí a gente não pode estar saindo Não pode estar trabalhando A gente aproveita para descansar Olha como ficou lá gente O lado de lá onde eu estive Limpando ontem Olha como bonito ficou Ficou bem bacana Bem limpinho Está lá no nosso vídeo Se tiver cidade com Gilson Cordeiro Nosso vídeo da limpeza A gente falando que a gente vai estar recebendo visita aqui No sítio nesta semana Passa lá e confere nosso vídeo lá Beleza? É isso aí gente Sem estender mais Vamos finalizar por aqui Um grande abraço a todos Gente A todos os nossos amigos aí Do nosso canal Transmitam O nosso abraço Para todos os trabalhadores aí Da sua região Da sua família Manda aí esse vídeo Para os amigos aí Para os familiares E para todos Quem vocês puderem aí Beleza? Valeu, valeu gente Abraço Aguardo vocês no próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau